E aí, Pupitos! Eu sou a Roberta Pupi, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai ver pessoas criativas que estão em outro nível. Que você olha e pensa assim, nossa, isso aí eu nunca ia conseguir fazer. Então não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e bora pro vídeo. Agora, essa fantasia de Halloween é a mais perfeita. A mãe fez uma fantasia que a guria é o cereal. Gente, como você já imaginou? Ai, você foi de quê? Na festa, vou vestida de cereal. Olha só, com direita, colherzinha e tudo. Achei perfeito, irmão ali de todinho praticamente. Vamos começar com esse cara fazendo o quê? Panqueca, porque não gosta de comer, né? Aí o cara consegue fazer o Bob Esponja, gente, perfeitamente. Eu só quero ver a hora que ele virar, porque, ó, cara, eu quero ver o nível. Que nota nós vai dar pra ele? Vira lá, vira lá, espera assar, né? Não deixa queimar igual a nós. Ô, caramba, ficou igual! Igualzinho, como se fosse um desenho. Você ia comer? Eu não, gente, ia ficar com pente, estragar o desenho. Agora, quem gosta de mini comidinhas? Esse cara aí, ó, ele tá fazendo mini galinhas fritas, mini hambúrgueres. E qual que é a moral? Não sei, porque não dá pra comer, gente. Essas coisas me irritam. É ele bonitinho, ué, pra quê? Pra gente botar na nossa prateleira e não comer? As coisas servem pra ser comida. Aí nós vemos o cara pegar o telefone, bó, ele vem pra ir na água. É, ele que não tá nem aí, ó. Aí depois esfrega na grama e você fica pensando assim, gente, tem bloco pra tudo. Olha, fica girando a mão, taca pra cima. Aí você pensa assim, para de fumar caneta, véio. Aí olha só, cara, tava fazendo efeitos na filmagem. Olha só que irado que ficou. Ficou sensacional. E a gente tava o quê? Julgando ele. Se a gente visse ele na rua, a gente ia falar assim, coitado. Mas, ó, super irado. Aí sabe aquele carinha que faz aquelas artes com essas bexigas, esses balãozinhos aí, não sei como é que chama? Ele faz florzinhas e também faz... Faz armas, armas de... Vestidos? Vou tentar fazer vestido pra essa pessoa que não tinha roupa pra sair. Agora, tcharam! Que nada pontudo chegue perto dele, né? Porque imagina só, você vai vestido de balão pra balada. A pessoa vai ali e encostou um brinquinho ali, ó. Um troço assim, você ficou pelado, rapaz. Bob Esponja e Patrick na vida real. Gente, que horror. Olha só o Patrick. Tá muito feio. Gente, parece uma pessoa que tá deprimida com a vida pós-quarentena e tá indo pro papai pela primeira vez comendo um monte de hambúrguer. O Bob Esponja parece aqueles carinha maluco, sabe? Que fica sempre no teu pet mandando mensagem e tu nunca quer responder. Ai, massinha de modelar. Gosto disso. Gosto de ver pessoas fazendo coisas inova... Gente, tá fazendo a pessoa o quê? Pessoa de... Gente, isso aí tá obsceno. Tá fazendo uma que é uma pessoa de quatro? Eu não tô entendendo. Aí tá, ok. Daí isso aí... Isso é uma calcinha? Não tô conseguindo... Tá difícil. Ah, é um cachorro! Ok, um cachorro com uma linguinha, mas o que que tem a ver... Gente, era um cachorro e nós tudo pensando que era outra coisa. Viu? Suas mentes poluídas. Tá? Não vem falar que foi só eu, não. Tenho certeza que tu pensou coisa também. Já curte o vídeo se tu pensou. Essa garota, ela quis inovar. Ela falou assim, ó... Vou fazer uns desafios pro meu namorado pra ele descobrir alguma coisa. Daí tá tipo corte, levante... Tá um pouco, né? Não sei se esse horário permite. Aperte pra apertar o umbigo dela. Aí começa a sair várias coisas da mão dela. Olha só. Não, não... Puxe. Aí sai da boca, gente. Imagina se você puxa o dedo e sai um negócio da boca. Meio estranho, né? Mas tudo bem. Aí ele está descobrindo outras coisas, ó. Não sei o que tá escrito ali que eu não consigo ver, mas a dica é café da manhã. Isso quer dizer o quê? Que é pra comer. Aí tá um pão ali, me coma. Ó, que lindo. No final ele descobriu que ela estava grávida. Tô grávida. Bem, eu não sei se ele está feliz com a notícia, mas a garota foi muito criativa. Ao invés de chegar e falar assim, amor, eu tô grávida. Vai tudo passo por passo, deixando a pessoa bem mal psicologicamente. Esse cara fez uma obra de arte gigantesca. Ele fez várias mãozinhas mandando pra aquele lugar. Tudo juntinho. Olha só que parabéns. Pois é, ali o ex-presidente dos Estados Unidos. Eu acho que ele é revoltado. Acho que ele realmente não gosta. E o que dizer dessa máscara que você consegue enganar que você é revoltado com a sociedade e você não gosta de usar máscara? Aí vão chegar e falar, amigo, você tá sem máscara. Aí ele vai falar, o quê? Como você tá sem máscara? Aqui ó, minha cara. Gente, sério. Eu fazia antigamente roupas para Barbie e botava o quê? Botava papel higiênico, que era o que nós tínhamos, né? Aí olha só o cara, ele pegou uma, acho que, embalagem de presente, tacou água em cima, água quente, sei lá o quê, e conseguiu fazer um vestido super fashion, super linda Barbie. E que eu usava papel higiênico. Sim, estou revoltada, sim, mas parabéns. Essa garota pegou o desodorante e pegou a faca e tirou o bagunho de cima. Aí ela vai fazer o quê, gente? Tá jogando fora e vai aqui tomar água, fazer um vidrinho, olha o que bonito. Ela botou... Gente, ela botou refrigerante dentro, sei lá o quê ali, e ficou lambendo aquilo. É um pouco estranho, é? Mas vai dizer que você é normal? Também não. Então não vamos julgar, né? Você que não sabe o que fazer com as suas capinhas antigas de celular, essa garota resolveu fazer um skate. Sim, ela pegou as capinhas dela e colocou uma do ladinho da outra assim, ó, com esse negócio aqui. Eu não sei o que é, gente, tá? A resina, não sei como é que faz skate, não me pergunta. Mas, olha que ideia genial pra você não jogar fora. Ficou lindo. Eu que não ando de skate, eu ia comprar só pra poder botar no meu quarto e falar, olha que bonito. Né? E o que dizer deste café da manhã? Vai dizer que você não ia ficar de boca cheia, babando? Olha só, gente, é muita comida. Eu quero muito fazer um piquenique assim. Nem precisa ser meu aniversário, eu só queria. Aí o cara botou o pé na cola e depois botou nesse algodão aí, ó, esse algodão azul. Que é pra dizer o quê? Que é isso? Ah, legal, gente. Bacana, é uma ideia super legal. Você tá sem sapato, tá com frio, não tem meia? Põe cola e algodão. Aí eu adoro esses desenhos de ilusão. Aí... A pessoa passa o lápis na pimenta e a pimenta continua no mesmo lugar. Como isso é? Gente, não é desenho isso. Como é que isso é um desenho? Se a pimenta tá flutuando, a sombra, ele passa o lápis. Ah, não, passa por cima, é um desenho mesmo. Você tá enjoada do seu cabelo, não sabe o que fazer? Essa mulher consegue fazer obras de artes no próprio cabelo. Só que se ela vender, vai ter que vender ela mesmo, né? Ou vai ter que tirar o cabelo fora. Aí o cara tá ali entediado, começou a fazer uns riscos no chão. Porque, sei lá, ele não tem nada pra fazer na vida. Aí ele tá fazendo uma escada. Vejam só, por que ele tá fazendo isso? Eu também não sei, gente. Não tem como eu invadir a tela e perguntar pra ele, né? Tem pessoas que são meio doidas. Mas, enfim... Aí... Ah, ele tá pulando. Caramba, ó, não nego que parece de verdade. Mas você ia desenhar assim, você ia ficar pulando? Assim, do nada, assim, gente? Gente, é um desenho, você não vai cair lá embaixo, amigo. É aquela pessoa que desenha e vai na própria ilusão. Aí você quer fazer arte. Não sabe como? Pega o disco do seu pai lá, toca disco dele antigo e começa a tacar ele tinta. Você vai fazer o quê? Uma arte super criativa. Talvez ele tenha um derrame, né? Porque são coisas antigas dele. Mas, pelo menos, você foi artista. Ô, meu Deus! Isso que é arte, gente? Vejam só quanto a Nutella. Meu Deus! Isso sim que é... Nem sei o que falar. Fiquei com fome. Queria comer. O marido dessa mulher demorou mil anos pra fazer essa arte do Mário. Assim, botou pecinha por pecinha ali. Aí, ó, o que a mulher fez. Legal, miga! Destruiu tudo. Ela falou que ela não gosta do Mário. Que ela prefere o Sonic. Ó, essa moça, ela quis pintar o cabelo de rosa igual eu. E o que ela vai fazer? Miga, acho que ela não gostou, gente. Eu não sei o que aconteceu de errado ali, porque... Como que ela era antes? Antes, assim, gente. Ela tava com o cabelo normal, olha aqui. Igual o meu cabelo, né? Quando eu não tinha pintado. Aí, quando ela pintou, ela, além disso, ela cortou o cabelo na frente. Eu não entendi, miga. Que parte que você errou? E o que dizer desse negócio maluco? O cara tá com a cabeça ali. Aí, o negócio fica girando. E a cabeça do cara gira junto. Gente, não entendi. As pessoas... Eu achei que isso era só do filme do exercista. Que ficava girando o nosso pescoço. Aí, faz o bolinho todo bonitinho. Enfia a caneca ali. E disse que tá bonito. Gente, isso aí, pra mim, não é arte, não. Isso aí irrita, gente. Vou ficar feio o bolo. Olha ali, ó. Fica um buracão. É pra ser cortado em fatia. Essas coisas de moda não é pra mim. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Como é que tem o pé e tá todo fatiado e tem tomate, gente. Eu não tô... Eu tô assustada com essa pessoa. Mas, sério, tá muito legal. Olha essa arte 3D. O cara tá ali apertando o negócio. Tá estranho, amigo. Por que que... Tá bem esquisito. O cara enfiando ali, apertando. Minha mente não consegue capturar isso aí. Ah, era pra tirar o led da vaca. Gente, parecia que tá pegando nas tetas mesmo. Ó, isso aí, pra mim, é prova que a pessoa tá possuída. Olha só como é que ela tá no teto. No teto, gente. Como é que consegue? Gente, exorcista 5, voltando. É 2021. Essa imagem retrata o quê? Uma pessoa querendo sair dentro dela mesmo. Ela não se aguenta. Sabe quando a gente fala assim, nossa, eu tô muito chata. Então, essa pessoa tá querendo sair. No caso, eu não sei o que vai acontecer com a pessoa depois, né? Aí, essa moça muito bonitinha resolveu pintar a sua cara. Aí, você pensou, gente, o que que ela quis botar na boca? Ah, é uma unha. Isso é pensando besteira. Porque, ó, essa é toda a cabeça. Ok, fez uma unha. Bacana, por quê? Ah, por quê, amiga? Alguém explica pra ela? Porque eu não entendi por que ela quis fazer isso. Tem tantas fantasias legais. A mulher quer enfiar o dedo aqui na boca e fingir que saiu pelo outro lado. Tipo assim, comeu cocô. Aí, a moça vai lá, encosta o dedinho na água pra mostrar. Nossa, olha o tamanho da minha piscina. Eu sou rica. Olha isso. Gente, ela nos enganou. Era um balde. Era um balde. Olha que... E nós pode fazer isso também o dia que a gente quiser fingir que a gente... Ah, tem uma piscina em casa? Pega o balde e faz uma ilusão. E nesta outra imagem, podemos ver uma pessoa que teve uma deficiência em seus dedos que, em vez de unhas, saíram dentes. Que coisa mais esquisita. Será que dá cara? E como é que escova? Só passa assim na mão e sai tudo? E finalizamos com esse cara que botou esse bagulho no chão e, de repente... Gente, era um tapete. Era um tapete. Aí, do nada, o cara entra e dá um mergulho. Quem nunca ia querer ter um tapete pra gente poder jogar no chão e dar uns mergulhos? Nossa, eu ia querer. Provavelmente, quando eu fiz alguma coisa de vergonha, eu queria poder me enfiar dentro de um buraco rapidinho. E esse foi o vídeo com uma pessoa super criativa. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir. E tem mais vídeo aqui pra vocês assistirem, tá bom? Um beijo novo pro mundo, balabradorsovaco. E até o próximo vídeo. Fui!